Apoio LR Outfit, conceito e moda em Bragança Paulista Pizzaria e Esfiharia Trevo, melhor sabor e qualidade Disque Pizza, 9721 98 409 Do Ibis para as telonas, a turminha mais animada do Brasil Chega aos cinemas de uma forma inédita, com atores reais E um dos personagens que interpreta a Magali é a Laura Rauseu De 11 anos, que mora em Bragança Paulista, interior de São Paulo Confira só o bate-papo que tivemos com ela sobre o filme Hoje estamos aqui com uma convidada mais que especial É a Magali de Turma da Mônica Tudo bom com você, Laura? Oi, gente, eu sou a Laura Rauseu A Magali de Turma da Mônica Laças A Magali, ela é muito mazla É uma honra poder estar aqui no canal Rapidez junto com vocês Isso aí E Laura, conta pra gente como que você ficou sabendo do teste Pra fazer o papel da Magali Você já sabia? Como que foi? Então, a minha mãe viu uma publicação no Facebook Falando que ia ter um projeto e eu precisava de inscrições de crianças Aí minha mãe pegou lá, né? Sem muita esperança, porque a gente não tinha... Porque é o meu primeiro trabalho, né? A gente nunca tinha feito nada do gênero Então, me pegou e me inscreveu lá Sem muita esperança Mas aí foi indo Depois de acho que uma ou duas semanas Me chamaram pra fazer o primeiro teste pessoalmente Foram oito testes E aí, foi que foi E tá aqui hoje fazendo um grande sucesso nas telonas do cinema E como que foi, assim Quando você viu o Maurício falando assim Vocês foram escolhidos Esse vídeo bombou na internet, pra quem não sabe Eu queria falar uma coisa com vocês Quero que vocês fiquem tranquilos Porque vocês fizeram uma série de testes Experimentamos várias crianças, vários garotos, meninas E todas foram muito bem E vocês foram escolhidos Pois é, olha só Mônica Cebolinha Cascão E Magali Pra vocês Como que foi esse momento pra você Pra Julia, pro Kevin E pro Gabriel Gente, foi muito maravilhoso Porque foi minha primeira vez Vendo o Maurício Maurício é uma lenda viva, né Mas assim Foi mais ou menos assim Falaram pra gente Que eu fazia mais um teste Tavam dúvidas Tavam em dúvida De algumas crianças ainda E quando chegou lá Só deu nós quatro Eu, Kevin, Julie e Biel A gente achou um pouquinho estranho, né Mas aí, beleza Aí a gente entrou na sala Pra fazer os testes Tava cheio de câmera Repórteres Boom E as nossas mães Entraram também na sala E aí o Daniel Rezende Que é o diretor do filme Falou pra gente Que ia ser mais um teste Só queria ver Como que a gente Ia se comportar Na frente das câmeras Sim E aí a gente olha Pros nossos pais Pros nossas mães Tá todo mundo De boca aberta Chorando assim Todo mundo emocionado, né Todo mundo emocionado Aí A gente vira pra trás Pra ver o que era Quando a gente se depara Com o Maurício de Souza E a Mônica Souza Com alguns presentinhos, né Características dos personagens Eu ganhei uma melancia De um sanção Enfim E Enfim Ele deu um discurso lá Mal bonitinho Mas eu não prestei muita atenção Porque eu ainda tava chocada Eu só prestei atenção mesmo Na última frase E vocês Foram os escolhidos Nossa E eu transbordei Que maneiro E conta pra gente assim O que que você se identifica Com a Magali Eu como demais E sou um palitinho Igual a Magali A Magali come E um gravito Eu também Gente, eu posso comer um boi Eu vou estar assim Não entendo também E também porque Eu amo muitos animais Igual a Magali E conta pra gente assim Uma novidade assim Pro pessoal Alguma coisa que você Levou dos bastidores Alguma experiência Pra sua vida Como você disse Foi o primeiro Foi o primeiro trabalho Que você fez Um teste, um trabalho Quanto pra gente O que que você leva Então Levar a experiência De fazer um filme tão Né Um negócio tão grande Como este Turma da Mônica Porque é um tesouro Pra nossa cultura brasileira Turma da Mônica Com certeza A experiência E também as amizades O carinho Que eu tenho pela Julia Kevin Biel E toda a produção do filme A gente é muito amigo Todo mundo se ajuda demais Eu acho que é isso Que eu levo até hoje Certo E a gente viu Que mais de 300 mil pessoas Viram esse filme Tá sendo um sucesso Como que tá sendo Pra você lidar agora Assim que Depois do filme Você vai ficar Bastante famosa Como que tá sendo Isso pra você O pessoal tá Conhecendo você na rua Pedem pra tirar Muitas fotos Como que tá sendo Então gente Eu tô tipo Lady Gaga Sabe Tá ali Zoeira Aqui em Bragança É menos Tipo Menos foto Que eu tenho que tirar Do que em São Paulo Rio de Janeiro Onde a gente viajou Porque quando a gente Passava na rua Nos shoppings Todo mundo queria Muita foto Muito vídeo Mas assim Eu gosto Isso pra mim Não é um problema Então se você me vê na rua Pode pedir foto Beleza Chama o pessoal de casa Que já estreou o filme No dia 27 de junho No mês passado E é isso aí Pessoal que está assistindo O canal Rapidez Eu tô chamando aqui Todo mundo Pra assistir o filme Turma da Mônica Laças Que já está no cinema O filme tá maravilhoso Tá incrível Tá supimpa E eu espero muito Que vocês gostem Vocês vão amar Tá incrível Assistam o filme Que tá a Magali Tá o Kevin Que faz o Cebolinha A Julia A Mônica E o Gabriel Cascão Então Quer ver a turma toda Vai no cinema Obrigado Laura Beijos Cebolinha A turma mais querida Do Brasil Está chegando Aos cinemas E dessa vez Tá com medinho Mônica Em carne e osso Filho de Cusquedo Leva ele Que ele é mais vendido Eles vão ter que Resolver um Grande mistério Vai Você viu Floquinho? Não Floquinho Onde você dorme no berço Não sabe nem falar direito Nenê Zou Você viu alguma coisa estranha Ontem ou hoje? Eu vejo muita coisa estranha Todo dia Coisa mais chata Do que ser normal Coisa mais estranha Que eu vi agora pensando É um cara Que tava passando Com um saco nas costas A gente tem que ir atrás dele Uma aventura do tamanho Dessa amizade Ataque chuvacão Não cabia só nos quadrinhos Eu vou trazer o Floquinho pra cá É melhor de marcar o caminho Com essas fitas, tá? Só encontra eles, por favor A gente vai encontrar Do universo de Maurício de Souza Um dos filmes mais aguardados do ano A gente não é Turma da Mônica A gente é Turma do Cebolinho Turma da Mônica Vai começar Turma da Mônica Laços Eu cuido de vocês Depois do meu almoço O que vai ter pro almoço?